Agora, eu não entendi uma história. O que, chefe? Aconte pra gente. Pensa só, tá rolando a gravação de uma novela. Tá rolando, é maravilhosa essa novela. Aí, de repente, imagina só, acontece no meio da cena que alguém fica excitado. Mas cena erótica. Mas não era, era de guerra. Não é isso, Raul? A cena de guerra. É, cada um tentaram em alguma coisa, mas a guerra... A mulher do... De quem? Do Alexandre Vé? Não, não, do outro lado, do Tadeu. Do Tadeu? Quem é o Tadeu? Não, o Tadeu Schmidt. Ela não tem a tara no Mario Bros. A mulher do Tadeu tem tara no Mario Bros. Então, baseado nisso, tem gente que tem tara no videogame no Mario Bros. Por que não na guerra, né, Kátia Fonseca? Por que não na guerra? O que aconteceu? Aconteceu que o Alexandre Neres estava gravando uma cena, uma cena de guerra, de Guerreiros do Sol, que é uma série que ele está fazendo. E o Sol abriu. É, e segundo a Bábia Oliveira, ele estava nessa cena, lá, com o ator novato, cujo nome não foi dito, não foi revelado, mas era um ator novato que estava parceiro dele ali na guerra. E em determinado momento da cena, o Alexandre Nero se feria, e o parceiro teria que pegar e arrastá-lo. Ah, então o Alexandre Nero se machucava. Exatamente, se machucava. Ah, tá. E o parceiro teria que arrastá-lo. E o que aconteceu? Durante a gravação dessa cena... Eu achei que ele arrastava o parceiro. Não, não, o parceiro arrastava o parceiro. Ah, o parceiro. O quadjuvante que levava ele. O quadjuvante que levava ele. Ah. E aí, em determinado momento, a hora que ele foi lá abaixar para pegar assim, sabe? Sim, para puxar. Para dar aquela puxada ali, a calça... Do quadjuvante. Do quadjuvante. Do quadjuvante. Ah, a calça do quadjuvante rasgou? Rasgou. Porque acho que era o figurino mais fraquinho. Ah, então não foi a calça do Alexandre Nero. O quadjuvante pegou o Alexandre Nero pelos pés e puxou, e a calça do quadjuvante que estava arrastando estourou. Virou a maçaria praticamente. E aí estava lá, ó... A barraca? E aí a barraca estava armada, cara. Virreiros do sol. Nossa, gente. E quem viu? Viu. Claro mesmo, porque ele estava no chão. Ele estava abaixado com aquela barraca na cara. Ele ia ver o plano maior. E aí, que situação, hein, Cátia? Com o constrangimento ali no sério. Que delícia, né, Cátia? É, mãe. Mas, mamãe, se mal me pergunte. Numa cena como essa, como que a pessoa tem que agir? Naturalmente, naturalmente. A cena continua? Continua, porque você está com a expressão de dor. Mas, peraí. Pensa na cena. Você está ferido. Ferido. Com a calça do rapaz que está te salvando, a roupinha aberta, o mastro lá... Aí, você percebe, você que faz. E você faz o quê? Estou morrendo mesmo, me salvem. Ele faz assim, ó. Depende da pessoa. Gente, é o Alexandre Nero. Tinha a gente fazendo assim, ó. Eu confesso que eu ficaria muito alegre. E você não parou? Eles refizeram a cena? Refizeram a cena. É que o Alexandre Nero é um ator tão carismático, nos papéis que ele já fez. Ele é ótimo. Do coronel. Do comendador. Do comendador, né? Não, ele é maravilhoso. Mas, numa cena dessa... O que o cara estava pensando, assim, né? Você pensou... Não é porque essa cabeça estava mudando o personagem. Ele estava na guerra, né? Ele estava na guerra. Mas na guerra mental também. Olha quantas novelas. Ele foi meu crush. Agora eu aqui vou ter que arrastar ele. E o Alexandre Nero é um pedaço, né? De mau caminho. Um homem muito bonito. Não, é. É bonito. Eu sempre... Parava assim de que ele estava... Figurino! Figurino! Olha a calça dele! Se você quer a espada, né? Tipo...